Aqui é o Renato da Matemática e hoje a gente vai resolver uma questão do barro branco. Acompanhe aqui comigo. No ano passado, uma empresa investiu 108 milhões em projetos e programas relacionados ao meio ambiente, o que correspondeu a 4% do valor total dos investimentos que ela fez o ano todo. O valor dos investimentos realizados por essa empresa no ano passado, com exceção do valor investido em projetos e programas relacionados ao meio ambiente, foi de... Segundo o enunciado, foram investidos 108 milhões de reais em projetos e programas relacionados ao meio ambiente. E isso corresponde a 4% do valor total dos investimentos, ou seja, 4% do total é igual a 108 milhões. 4% é 4 sobre 100, o D significa vezes, o total é igual a 108 milhões. Passa o 100 multiplicando e o 4 dividindo, o total então é igual a 100 sobre 4 vezes 108. 100 dividido por 4 equivale a 25, então 25 vezes 108. Portanto, o total seria 2.700 milhões. Só que ele quer o valor dos investimentos realizados por essa empresa no ano passado, com exceção do valor investido em projetos e programas relacionados ao meio ambiente. Então seria o total menos projetos e programas relacionados ao meio ambiente. Seria 2.700 milhões menos 108, que corresponde a 2.592 milhões, que corresponde à alternativa E. E aí, gostou do vídeo? Clique em gostei então, aproveite e inscreva-se, deixe nos comentários o que você achou dessa questão, fácil, médio ou difícil. Um grande abraço e até o próximo vídeo.